Dois homens sequestrados e feitos dos reféns da Zona Leste de São Paulo. Uma das vítimas caiu no golpe do amor, acabou ameaçado e torturado. Outra vítima, e foi abordada pelos criminosos enquanto trabalhava, fazendo entregas. São dois casos de assaltos na Zona Leste, e a gente vai acompanhar a reportagem. Balança. Era mais um dia de trabalho para o Hugo, que há seis anos faz entregas em São Paulo. Até que dois criminosos invadiram o carro dele, cheio de mercadorias, e o fizeram refém. Eu tinha feito uma primeira entrega para a cliente, assim que eu saí da entrega, entrei para dentro do carro, eles me abordaram, um de cada lado, eram dois assaltantes. E nisso eles já falaram, não reage se você reagir, a gente vai te esculachar, vai te humilhar aqui. Então fica de boa, que a mercadoria não é sua. Eu falei, tranquilo. Buscas foram feitas e os agentes localizaram uma casa onde o veículo roubado e vários pacotes de mercadorias foram encontrados. Duas mulheres que estavam no local foram presas em flagrante. A própria responsável pela residência, as duas mulheres, declarou que fazem parte dessa quadrilha e que a função delas é segurar a carga e abrir todas as mercadorias para saber o que tem e para posterior serem medidas. Inclusive ela mesma informou que quem faz os roubos é o próprio marido dela e a função dela é somente segurar a carga. Era este carro que o homem sequestrado usava para trabalhar. Ele foi abordado por dois homens na região do Jardim Romano, zona leste da capital. Ele foi colocado no baú do veículo e os criminosos andaram com ele por diversas ruas da capital e da Grande São Paulo por pelo menos duas horas. Ao ser libertado em Itacoaxetuba, pediu o celular de uma vendedora e ligou para a polícia. A polícia apreendeu uma arma falsa e parte dos produtos roubados. O caso segue em investigação, enquanto as autoridades buscam identificar os demais envolvidos. Provavelmente nas entregas anteriores daquele mesmo bairro que a gente fica, talvez eles já estejam me olhando e de repente quando eles acharam o bote perfeito, eles me agarraram lá. Assustado, como que você está? Bem assustado, mas graças a Deus estou aliviado. Só que este caso não foi o único registrado na segunda-feira. Um engenheiro de 53 anos foi libertado de um cativeiro, também na zona leste de São Paulo, após ser mantido preso por 48 horas. A vítima caiu no golpe do falso encontro, organizado por uma quadrilha que tinha como objetivo fazer transferências bancárias. A família de Amarildo estranhou o sumiço do engenheiro e acionou a polícia. Amarildo foi localizado em uma área de mata de difícil acesso. O serviço aerotático da polícia civil, com apoio do helicóptero, esteve no local, mas os criminosos conseguiram fugir. A repórter Luísa Zanqueta esteve no local e mostrou detalhes de onde a vítima passou momentos de tensão. A polícia científica deixando o local utilizado como cativeiro para manter uma vítima refém durante dois dias. Um engenheiro de telecomunicações. Os peritos coletaram vários vestígios, DNA, todo o material que pode ajudar nessa investigação. E vejam só como era esse cativeiro. Uma cama improvisada, toda quebrada, colchão sujo. Um banheiro que é praticamente um buraco, uma fossa no chão. Local muito escuro, sem nenhum sinal de telefone. Ou seja, a vítima ficou incomunicável, sendo torturada, ameaçada. E só conseguiu ver a luz do dia e ganhar a liberdade quando os policiais do Garra, Dope e também do Gói conseguiram invadir o local. E por fim, libertar esse engenheiro, como eu falei. Agora a polícia continua nas buscas pelos criminosos. Se a sua vítima, a vítima já está na viatura policial. Sangue salva. Que bom, sangue salva, né? Que bom, sangue salva, né?